Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esses chaveirinhos do filme A Vida Secreta dos Nossos Bichos Eu achei tão fofos esses chaveirinhos que eu tive que comprar e mostrar pra vocês Vamos abrir então a Gigi E olha que linda que é a Gigi A cachorrinha que é apaixonada pelo Max Olha os pezinhos aqui dela Eu vou pôr aqui perto da Gigi de Pelúcia O segundo chaveirinho que eu vou abrir é o Max Olha aqui o Max pessoal Bem feitinho A coleira dele, tá escrito o nome dele aqui, Max Muito legal Vou deixar aqui perto da Gigi E o terceiro chaveirinho vai ser o Duque Aqui está o Duque Ele está com uma cara de bravo E no filme, a Gigi adota o Duque pra ir morar junto com ela e o Max Eu adorei este filme E quem assistiu, deixe aí nos comentários Próximo é este cãozinho Ele é muito fofinho, muito engraçadinho E este cãozinho é o Mel Ele é um cãozinho hiperativo no filme E vamos para o último chaveirinho É uma pena que esses chaveirinhos não tinham todos os personagens E este é o Snowball O coelhinho revoltado com a raça humana Mas depois ele fica do bem, né? E fica uma fofura Olha que legal a orelhinha aqui Eu adorei esta pequena coleção E este foi um videozinho bem rápido Para mostrar para vocês Esta minha nova coleção de chaveirinhos fofos E não esqueçam Gostaram do vídeo? Deixe o like E compartilhe aí com seus amigos Clique em um dos vídeos para continuar assistindo Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva Muito obrigada por assistirem Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau